A minha mãe e o meu pai estão aqui presentes, 85, 89 anos, respeitivamente. E a toda a minha família, a minha esposa, que vieram aqui prestigiar esses 100 dias de muito trabalho. Agradecer à prefeita pela confiança de gerir eu e fazer parte dessa mudança. Agradecer à nossa secretaria toda, que tem trabalhado muito, recebido muito carinho, um pouco menos de 30 dias. Tem se desdobrado. A nossa secretaria, nesse período de 100 dias, tramitou mais de 500 processos. Agradecer a todos os nossos braços. Superintendência de Juventude, que tem realizado bons trabalhos e conseguiu eleger agora, essa semana, dois delegados para representar o município de Cabo Frio. Três. Foi aprovado outro? Excelente. Três delegados da nossa Superintendência de Juventude. Foi braço da LGBT, que iria a mais. A igualdade racial, desenvolvimento humano. Tem realizado, nesse 100 dias, esse serviço de excelência. Bom, gente, só para resumir um pouquinho, a nossa secretaria, ela tem a responsabilidade de coordenar projetos de integração entre todas as secretarias. Não só as secretarias, mas também as empresas, autarquias. Mantém um bom diálogo com o nosso poder legislativo. Providenciar o bem-estar entre a Câmara Municipal e o poder executivo. O bem-estar da nossa população. Tem a responsabilidade também de articular de forma estratégica, pensando com muito carinho o desenvolvimento de um bom plano de governo. E tudo isso tem sido feito com base no diálogo, que é uma exigência da nossa prefeita Magdala Furtado. Que todos nós possamos estar dialogando, não só com todos os vereadores, mas também com a nossa população. Então, quero deixar esse recado, que independente de ideologia ou lado político, é uma determinação da nossa prefeita, se tiver com boa vontade de ajudar a nossa população, com boa vontade de gerir bem a nossa cidade, a nossa prefeita está de braços abertos. Obrigado.